Moradores do bairro Fraron se reuniram na Capela Santo Expedito a igreja da comunidade para momentos importantes. Com a ajuda de patrocinadores foi construída uma torre com várias funções. Nós fizemos então o lugar para pôr o sino e também o lugar para pôr o santo e também ser o lugar de velário, onde as pessoas da rua possam chegar até o santo e fazer as suas orações e as suas preces, acendendo velas sem precisar entrar aqui na igreja, na frente da igreja aqui do nosso bairro Fraron, padroeiro Santo Expedito. A comunidade enfrentou a chuva da noite da quinta-feira para a inauguração dos espaços, especialmente da imagem de Santo Expedito doado por um integrante da comunidade por uma graça alcançada e também do sino. O sino foi doado à comunidade ainda em 2003, no Natal daquele ano, pelo Frei José Luiz Plim, franciscano que trabalhou aqui na paróquia São Pedro Apóstolo. O religioso franciscano morreu aos 78 anos ainda em 2013. A comunidade do bairro Fraron estuda como utilizar melhor o instrumento feito de bronze. A princípio a gente tinha que estar usando ela um pouco antes da celebração. Ainda não está bem definido quanto tempo, bem antes certinho, mas a gente vai definir a partir de agora para começar a usar.